E a protagonista também está aqui no Mulheres Positivas, um ecossistema global que busca impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em diferentes setores. E esse ano o projeto traz pela primeira vez o prêmio Mulheres Positivas para o Agro. A premiação aconteceu aqui na sede da Sociedade Rural Brasileira. Esse projeto nasceu há muitos anos atrás, então a minha vida é dedicada às mulheres e hoje o recorte é o agronegócio, então nós estamos aqui muito felizes em ter a oportunidade de premiar e aplaudir mulheres positivas de diferentes setores sempre dentro do agronegócio. No total foram 10 mulheres premiadas. Elas foram indicadas e escolhidas por voto popular nas categorias hortaliças, grãos, piscicultura, óleos essenciais, flores, granjas, equinos, frutas, pecuária e apicultura. E foi um sucesso. Quando a gente foi ver já tinha mais de 500 inscritas. Depois começaram as votações e chegamos a 12 mil votos, uma coisa que a gente nunca imaginou que seria. Como essas mulheres se engajaram, como elas foram indicando as mulheres, como as coisas foram crescendo de uma forma tão bonita. Premiada na categoria pecuária, essa produtora rural veio de longe, do estado de Tocantins, onde ela trabalha com a criação e seleção do gado Nelore Pintado. A paixão pela raça está estampada até na sua roupa. O Nelore Pintado, ele está no meu coração, ele está na minha roupa, ele está na minha bota. E eu acordo e durmo pensando em Nelore Pintado, em melhoramento genético, em FIV, em ATF, em tecnologias que a gente pode desenvolver para evoluir essa raça maravilhosa. Entendeu? Esse é o objetivo. Eu sou selecionadora também. Então a gente é 24 horas pensando no que fazer para melhorar. Outro setor igualmente importante para a economia é o de flores. A vencedora foi esta engenheira agrônoma, que tem uma empresa na região de Mogi das Cruzes, São Paulo. Esse prêmio vai ser muito importante para eu conquistar mais mulheres da nossa região, para aparecerem mais dentro da nossa associação. E elas se tornam inspiração para outras mulheres, porque tem muitos setores no Brasil. Por exemplo, a gente trouxe Essências Olhos Essenciais, que é uma categoria que as mulheres estão lá trabalhando quietinhas e às vezes ninguém sabe do trabalho delas. O Canal Rural e a Sociedade Rural Brasileira são parceiros do prêmio Mulheres Positivas do Agro. A ideia é dar cada vez mais espaço para iniciativas como esta. Não tem como o Canal Rural estar de fora disso, né? A nossa intenção é cada vez mais conhecer essas mulheres que já estão fazendo um trabalho incrível no campo, mas ainda muito desconhecidas, porque estão falando para dentro da própria comunidade, dentro dos próprios grupos. Muitas mulheres estão frente aos seus negócios, muitas mulheres trabalhando. Então a gente quer trazer mesmo à tona, unir nossos propósitos, com o Comitê das Mulheres da Sociedade Rural, com Mulheres Positivas, com outras mulheres, outros grupos. É esse, a gente não pode andar sozinho. Planeta Campo Patrocínio JBS Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL Reimaginando a Sustentabilidade Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity Gestão de Resíduos Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos Campo Forte Nosso forte é fazer você produzir mais Inscreve oре Apoio Todos os carros startricos Tradução de Deus 23 Em Sol Muito .